Fala galera! Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez é o seguinte galera, eu baixei o Call of Juarez jogo de cowboy aí que vocês devem ter visto já em outros canais grandes. Primeiro, porque eles lançaram primeiro, porque eles tinham dinheiro pra comprar e eu não tinha eu comprei agora só, mano. Então vamos lá, cara. Eu joguei a primeira fase só pra testar, pra ver como é que era. Então vamos pro jogo, cara. Vou começar de volta aqui. Normal meu caralho. Coisa de frutinha aqui é hard, mano. Olha o céu. Da hora. Da hora. Ai, 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 hein, cara. Ai, 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 ai. E aí, parceirinho. Caralho e seu armário de deputados se torneu a toda a casa. Saca só, saca só, saca só, saca só. Tá aqui. Tá aqui. Ai, 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 eih, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano. Eu consegui escolher cada arma de arma em Lincoln County. Caralho, tá foda, mano. Tá fora isso aqui, cara. Olha o cabecinho do maluco lá, ó. Isso aí, irmão. Isso aí, seu otário. Caralho, mano. Poxa, dificuldade aqui tá embaçado, irmão. Sério. Eu sabia que ir atrás da porta da frente me colocou meu bote em uma galerinha. Então eu decidi ficar nele. Caralho, mano. Eu não sei. 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 Tá foda, mano. Uh, seria um cara. Só pra esse, cara. Ah, murderer! Ah, eu não sei. Cadê, 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 cadê o próximo? Cadê o próximo? Nossa Senhora! Toma essa! Seu otário! Ah, Space... Tem que ser o A, né, cara? Não é uma boa ideia. Seria um turco e os atingirá lá. Caralho, que eu errei! Beleza, mano. Pum, 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 pum. Vamo lá, vamo lá. Subi na escadinha. Subi na escadinha. Vamo lá, vamo lá. Subi na escadinha. Personalmente, eu prefiro estar no top. Oh, você sabe, né? Tá, safadão, safadão. Mas onde eu fui? Hum, 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 hum. Vai ser foda, irmão. Trocar pela Ranger? Bora. Tem que mudar. Alguém vai atirar aquele bachim! Ah, não foi de shot, mano. A lota de eles eram saddle tramps, ou sod busters, ou drunken drifters, looking to make a few bucks. Oh, 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 oh! Tá, tá, tá tirando, mano? Que papai esse desvia de, de, de bala também, cara? Você acha que você pode me matar, cara? Pau no cu. Eu ouvi uma voz amizade grudando em mim da janela. A porta da porta! Nós vamos cobrá-lo! Tente atingir, você idiota! A verdade seja, as coisas não eram muito melhores atrás da casa. Nossa, olha isso, velho. Bug estúpido, mano. Eu cortei os seus números em meio. Ah! Mas isso só fez os que foram atrás, duas vezes mais mal. Cadê o outro? Cadê o outro? Caralho, mano! Você não vai ter nada menos de que eu. É um pouco de fogo, mas eu finalmente acertei a minha via de cima, cara. Ah, não, não. É água, cara. Olha que da hora, mano. Reflexo. E assim, eu estava morto, você mergulhoso! Opa, mira verde e amigo, hein, cara! Eu fui atrás de Dave, e lá embaixo eu encontrei Billy e Charlie Bolger! Eu estou colocando você abaixo! Como é isso? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que você queria nos fazer em casa? Estou dizendo que os homens de Garrett estavam derrubando como flores, mas eles continuaram a seguir! Eu acho que eu ganho! Caralho, caralho, viu mano? Jogo bem, viu mano? Joga um pouco essa porra aqui então, velho! Cadê, cadê? É quando o Charlie chegou aqui. Você está nos atingindo em uma espalha próxima vez, Billy! Pegue para o outro lado! E aí, seu bosta! E aí, seu bosta! E aí, seu bosta! Nossa senhora, viu mano? Eu arregaço, arregaço, velho! Eu não sei quantos desses coxucos que eu coloquei, mas... Foi bem claro, até o Billy. E talvez a discreção fosse a melhor parte do Alan. O que aconteceu? Nossa! Caralho, mano! O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E eu pensei, o que do diabo eu tenho que fazer? Mas eu fui em qualquer outro lado. Diz o que eu tinha que fazer. Nossa! Ah, que bosta mano! Eu só matei dois, cara. Não curti não, não curti não, cara. Mas eu tenho que... O que você está dizendo, velho? Jack? Ele está jogando com ele. É, ele deveria ser. Mr. Graves, por favor continue. Por favor, não me silêncio, mano. E aí, onde eu estava? Você estava indo para o boss. E aí, otário! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Seu bosta. O que eu tenho que fazer aqui? Tá. Bora, 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 bora. Sério? O que eu tenho que fazer aqui, cara? Sério? What the fuck, mano? Nossa, é muita destruição, viu mano? É muita destruição aqui, cara. Parece que Garrett criou um todo regimento de armas. Sim. E apenas quando eu pensava que eu estava terminando com eles, mais desses rapazes falhariam. Ah! Não, não, não. Não, não. Não, não. Isso aí, irmão. O mato recarregando, cara. Sério? Finalmente. Eu tive os estables dentro da minha capacidade. Ok, vai acontecer alguma coisa, cara. É óbvio que vai acontecer alguma coisa. E aí, Galo? E aí, Galo? Se gostasse disso, talvez nós podíamos nos tratear com um pouco de nas Costas... E aí, Galo? Que amador de 80 anos em 60 anos em 60 anos em 60 anos em 75 anos em 72 anos em 70 anos em 70 anos em 80 anos em 61 anos. Quem? E aí, Galo? Quem? Eu vi que você vinha de lado a lado com ele, senhor. Aquele cacete de atrapalho com aquele TIN STAR. Você o desafiou para um Shogun. Você lê isso em um livro de Dive? Ele disse que ele não mostrou medo, pois ele tomou sua medida com os olhos como um rádio. Mira, mira, mira. Não perdi a mira. Caralho, difícil, mano. Difícil controlar, cara. É... Tá drawing a weapon, hein? Só, saquei. Ah, mas vai ser foder, cara. Ai, tomar no cu. Vamos de volta, vamos de volta. Tem que dar dois cliques, eu esqueci disso. Tá, vai ficar andando então, é putinha? Não. Aí, irmão! Hahahaha! É isso que aquele Panty Dreadful disse? Não, garoto. Isso não é o que eu disse quando eu disse que eu conheci o Pat Garrett. Então, deixa eu começar de novo. Eu finalmente acabei de chegar com essas malditas. Bora! E passei dentro... E... BAM! A última coisa que eu ouvi foi a voz de Garrett. Isso não é Billy. E... Vamos, como foi? E... Boa, isso foi apenas o começo. Da hora. Isso aí, mano. Esse aí foi a primeira missão aqui do jogo Call of... Juarez. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei. Favorito do vídeo. Se inscreve no meu canal que vai ter o resto do... Da missão, cara. Vou gravar até eu terminar esse jogo. É isso aí, manos. Valeu! Tchau!